...do governo e a nossa é de combater e a necessidade de barrar todo tipo de reforma de privatização. E a gente tem falado o seguinte na nossa discussão que está ligada à questão da dívida. Este problema não cai no céu. E quero voltar aqui ao nosso adversário direto, que é o Romário. Quem assistiu ontem o programa do Romário, eles têm muito dinheiro e uma assessoria de imprensa muito grande, quase todo dia é um novo. E ontem eu assisti falando sobre a questão da pesquisa científica. Ele vem relatando tudo, pegou um pesquisador do UFRJ, falou todo o problema, dificuldade de funcionar, dificuldade de comprar os materiais e colocou todas as críticas. Quem não conhece, quem não está acompanhando mais de perto, não vê quem financia a campanha dele. E o que ele vota no Congresso vai achar que é sério. E vai achar que está preocupado efetivamente com a pesquisa no país. E é bom a gente dizer o seguinte, Companheiros, o problema da falta de verbo é o centro do problema. Não tem como resolver e avançar nenhuma forma de pesquisa, educação e saúde, em qualquer área. Se não tiver financiamento. O exemplo que o André deu é o melhor, é mais simples e mais direto. Quando a gente fala da suspensão do pagamento da dívida e investir o dinheiro nas eras sociais, é uma comparação simples que eu falei mais cedo. Um dia de pagamento atual da dívida significa oito anos da Unirio. Um dia. Olha a aberração. E uma das perguntas que eu estava preocupado na questão de não, mas se suspende, vai atingir também os microempresários. Se a gente pega só hoje o juro da dívida, mais de 70% de todo o montante que é saqueado diariamente são para as grandes empresas internacionais, os bancos internacionais. Quando fala de uma pequena fatia, então se a gente discutir ao pé da letra e dizer, companheiros, só metade desse dinheiro é tanto dinheiro para poder reverter, para resolver os problemas, que esse tem que ser entendido para nós como o coração do desafio. E que não vai ser simples. Os banqueiros não vão dar de presente e dizer, tudo bem, Luciano, se ganhar, faça auditoria. Óbvio que não vai ser isso. Vai depender da nossa capacidade de pressão enorme para dizer, paremos de saqueamento porque nós precisamos resolver os problemas sociais. e isso está falando de todas as áreas sociais. Estamos falando da capacidade de nós termos que entrar todo mundo numa universidade, que o jovem não tenha que passar aquele crime terrível, que hoje é a prova para a entrada. Hoje, nas grandes universidades, 80% fica de fora, 20% entra. E é isso que estamos falando. O grande desafio, e somente o pessoal pode falar isso, e denunciar cada um dos candidatos hoje. A maioria da eleição dizer, somente os nossos parlamentares do pessoal, Chico, os pouquíssimos que tem lá, que tiveram a coragem de dizer, não vou votar nesse orçamento. Porque só nós não somos financiados pelos grandes empresários. E é isso que não vai poder fazer, nem o César Maia, nem o Romário, nem a gente, ninguém. Porque eles recebem futuosos volumes de dinheiro dos bancos. Só pegando o primeiro mês de prestação de contas, o Romário recebeu 250 mil do Santander. E o César Maia, 250 mil do BMG. É óbvio que vão continuar defendendo e aplicando uma política que vai arrebentar com a nossa vida. E é por isso que todas as questões levantadas aqui, se não tiverem relacionadas de qual é o modelo econômico que se impõe e se aplica no país, nós não vamos fazer política séria. Vamos acabar fazendo propaganda populista, dizer, defendo isso e aquilo outro, como a maioria que está fazendo campanha, está preocupada só em ganhar votos. Olha, defenda a educação, a saúde e o povo. Mentira, se não explicar de onde vai tirar o dinheiro. Por isso que, para nós, é fundamental essa questão. E já estamos acreditando que é necessário ganhar cada vez mais as entidades, os movimentos sociais para essa batalha, porque ela é a central para nós. Para ir para a parte final dessa discussão, companheiros, hoje, a questão do desafio nosso, quando a gente fala assim, temos um minuto ou 30 segundos aqui na televisão, em qualquer lugar, olha, Chico tem bem minutos, né? Quantos? 5 segundos? Para falar. Então, há uma desigualdade na disputa de passar nossas mensagens, nossas propostas, que é óbvio que hoje essa eleição e a democracia no país fala que a democracia dá grana. Porque estamos enfrentando milionárias campanhas que a gente fala, uma plaquinha, quando tem, contra 500 placas, ao contrário. Um panfletinho para cada militante voluntário distribuir uma reunião como essa. Mas por que eles tentam o máximo boicotar? Porque hoje o problema social é tão grave que é um questionamento generalizado. E somente o pessoal, pelo seu vínculo aos movimentos sociais, consegue fazer isso aqui. Olha há quanto tempo nós estamos reunindo a quantidade de companheiros disso aqui. com todo o aparato que tem para o lado de lá, do PT, do PMDB, do PSDB, com o controle que eles têm da justiça, que acabaram de conseguir manter o César Maia, que é um bandido oficial, como candidato, com toda a mídia que ele tem na mão, eles não conseguem reunir mais a militância. E sabem que tem um problema, a militância aprendeu a ganhar as ruas, e isso tem colocado em cheque quem governa. Para concluir meu raciocínio, companheiros, hoje, na pesquisa oficial, vamos dizer que ela seja séria, o que tem um grande poder. A Dilma representa o aparato que governa esse país há muito tempo. Mesmo dirigindo a maioria dos sindicatos de forma burocrática, as centrais, a UNE, tendo todos os últimos 12 anos controlando o movimento, e sendo muito populista, hoje ela tem 35%. Significa que 65% condena esse governo desse país hoje. Significa que é um sentimento de mudança. E o desafio nosso é nos agarrar bastante nos próximos dias para pegar esse sentimento de mudança e dizer que hoje o pessoal, pelo seu vínculo social, pelo seu programa, é que expressa essa mudança. E que nós não vamos nos contentar simplesmente em votar no dia 5. Vamos nos manter organizados, seja aqui no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento popular, que hoje também, apesar da coação do tráfico da milícia, tenha prendido e se organizando e enfrentado esse estado criminoso e repressor. Hoje não é de forma mais silenciosa que matam o Amarildo e a Cláudia e fica em silêncio. Cada vez mais que tem uma repressão forte, tem se levantado a resistência e é nisso que a gente se agarra para dizer nós estamos batalhando e construindo um caminho alternativo e vamos mudar a sociedade. O voto no dia 5 é fundamental, mas a nossa necessidade é seguir lutando, nos organizando para varrer de uma vez essa quadrilha que governa o país e vem defendendo o interesse dos banqueiros e empreiteiros do país. Por isso pedimos aqui não só o voto, o empenho e a necessidade de seguir organizado e lutando para defender o nosso direito. Foi isso.